A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, assinou dia 11 de agosto a Instrução Normativa nº 52, que concede o título ao Paraná e a outros estados brasileiros. A instrução será publicada no Diário Oficial da União e passa a vigorar em 1º de setembro. É uma importante conquista. Realmente é um marco de extrema importância. Mas o importante é nós continuarmos fazendo bem, de forma séria, responsável, todo o trabalho, todos os protocolos deverão ser seguidos, que já estão sendo observados ao longo dos últimos anos, para que a gente chegue lá em maio de 2021 e consiga, então, o reconhecimento internacional. Com estes datos, devem subir as exportações de carne. Fizemos um inquérito sorológico, que foi um passo precedente para esse relatório, que está sendo entregue no dia 14, agora, à Organização Mundial do Senhor do Animal. Eles vão, como ato contínuo, eles vão designar uma equipe técnica científica, um grupo técnico, que vem aqui fazer uma perícia, uma análise da nossa condição, e vão levar, simplesmente, a sua decisão à Assembleia Geral da OIE, que ocorre, como disse, lá em maio de 2021. E, certamente, nós poderemos, não ficar tranquilos, mas nós cumprimos o nosso papel, estamos cumprindo o nosso papel como sociedade paranaense, como criadores, como agroindústria, na busca desse reconhecimento. Aí, sim, com competência comercial, com produto competitivo, com estratégia adequada, nós conquistarmos mercados dos quais nós estamos alijados hoje pelo simples fato de ainda estarmos vacinando até maio de 2019, mesmo não tendo a enfermidade. Os produtores precisam fazer a atualização do rebanho. Esta etapa faz parte do trabalho das autoridades do Estado, para manter o Estado como livre de afetosa, sem vacinação. O produtor tem de maio até novembro deste ano, para ir ao escritório da Adapari e dizer lá quantos animais ele tem na propriedade. Ele vai fazer uma declaração, uma autodeclaração. Quem tiver dificuldade de ir no escritório da Adapari, ele poderá ir nos sindicatos rurais que estão credenciados, nem todos estão, ou nas secretarias municipais de agricultura. Municípios que não têm o escritório da Adapari, nas secretarias municipais de agricultura, tem uma pessoa que ela é autorizada a emitir o GTA e a também fazer, junto com o produtor, a comprovação do rebanho.